Olá, hoje vamos aprender como fazer a avaliação de um fórum que é avaliativo usando os métodos de avaliação global e avaliação local. O nosso fórum, chamado novo fórum, foi configurado com as duas opções de avaliação. No entanto, isso é incomum. Geralmente, para avaliar um fórum, escolhemos ou avaliação global ou avaliação local. O método, de repente, varia de professor para professor, o comum dentro da SEAT hoje tem sido usar a avaliação local. Por quê? Porque o método de avaliação global, ele é relativamente novo, ele foi implementado nas versões mais recentes do Moodle e ainda não existe o costume de se usar o método de avaliação global. Assim sendo, nós vamos explicar os dois métodos que estão configurados neste fórum, mas na hora da criação dos seus próprios fóruns, os professores ou editores devem escolher um dentre os dois métodos disponíveis. Clicando sobre o nome do fórum, novo fórum, nós vamos acessar a página inicial do fórum, com todos os tópicos e agora podemos começar o processo de avaliação. Para fazer a avaliação global, faremos acesso a este botão, avaliar usuários, que só está disponível porque configuramos a opção de avaliação global do fórum. Clicando sobre ele, vamos ter acesso a um painel e este painel é dividido em duas seções. A seção da direita, que é a maior, ela possui todas as postagens de um usuário selecionado para avaliação. A seção da direita possui os dados do usuário que está sendo avaliado. No momento, estamos vendo na seção à esquerda, as postagens do usuário aluno mudou um, que nós podemos verificar ou acessar as discussões principais através de atalhos. E temos a nota que deve ser, vamos dizer assim, dada a este estudante. Já coloquei uma nota zero aqui, eu posso escolher a nota 90 e escolho salvar. A nota desse aluno no fórum passa a ser 90. Bom, quero avaliar outros estudantes. Reparem que no painel à direita eu tenho a frase, avaliado 1 de 4. Eu vou ter acesso aos outros participantes do fórum, clicando nas setas do painel, que podem me levar para outros usuários, ou clicando sobre o botão de pesquisa, logo acima. Clicando sobre o botão de pesquisa, eu vou abrir uma caixa de busca, mas também vou ter uma listagem de todos os usuários passíveis de visualização. Todos os usuários que deveriam ter ou tem alguma postagem no fórum. Eu clico sobre o aluno 2, eu sigo para o painel de avaliação do aluno 2. Reparem que o aluno 2 não fez nenhuma postagem no fórum, o painel avisa isso, não existe nenhuma mensagem do aluno 2, e não tem nenhuma nota, porque eu ainda não coloquei nenhuma nota para esse aluno. Se eu quisesse colocar a nota zero, eu teria que escrever a nota zero, pedir para salvar, a nota foi salva para o aluno 2. Reparem que eu posso, voltando à caixa de pesquisa, poderia inclusive ver as postagens do professor e de outros participantes do fórum. Se eu quiser retornar à página inicial do fórum, eu clico sobre o botão fechar. Estou de volta na página inicial. Para efetuar a avaliação local, o usuário deve acessar os tópicos e localizar postagens passivas de avaliação. Essa caixa de avaliação, ela só estará disponível para postagens feitas dentro do tempo de postagem do fórum. Esse tempo configuramos no momento da criação do fórum. Pode ser alterado via adição. Reparem, o professor, como ele não é passivo de avaliação, não tem uma caixa de avaliação para ele. Os alunos, que são passíveis de avaliação e fizeram as postagens dentro dos prazos, vão ter uma caixinha de avaliação dentro de cada postagem. Como avaliador, posso ser professor ou tutor, eu vou poder ver essa caixa, os alunos não veem. E aqui eu vou poder escolher uma nota para essa postagem. Vou dizer que essa postagem foi ótima. Merece 99. Depois que eu coloquei o 99 aqui, ele já gravou esse número para mim. Olha, eu tenho uma média 99 e essa nota foi dada por um avaliador. Se várias pessoas tivessem dado nota para esse aluno neste tópico, ele iria criar uma média entre essas notas. Nota avaliada. Esse processo teria que ser repetido para cada postagem do aluno dentro do fórum. Assim, os métodos de avaliação para fórum, dois métodos existentes, foram demonstrados e aguardamos vocês na próxima aula. Tchau. Tchau.